Olá, família e amigas que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Olhando isso aqui, vocês conseguem identificar, pessoal... Só quem gosta mesmo que vai identificar isso aqui, viu? Esse aqui, pessoal, esse aqui é o famoso piqui. Piqui, que é uma delícia, no arroz, com a galinha caipira, no feijão. O óleo do piqui também, para temperar a salada. Para quem é mineiro aí, eu tenho certeza que vai gostar. Eu encontrei esse aqui na feira, que eu fui na segunda-feira. E aí eu comprei para matar a saudade, matar a vontade também, né? Agora eu vou descascar. Hoje aqui em casa vai ter arroz com piqui. Aí eu vou descascar para guardar ele sem a casca. Olha, pessoal! Hum, esse cheirinho... É bom demais, gente! Bom, para quem gosta de piqui, né? Quem não gosta vai sentir esse cheiro aqui e não vai gostar. Mas mineiro é difícil achar um mineiro que não gosta de piqui. É difícil. Vou tirar as cascas aqui, ó. Nossa, bom demais, gente! Bom demais, gente! Hoje eu vou fazer arroz com piqui aqui em casa. Hoje eu vou fazer arroz com piqui aqui em casa. Eu vou fazer arroz com piqui aqui em casa. Tchau. Deixa aí nos comentários para ver se você gosta de piqui, como você faz aí na tua casa. Com galinha caipira, ou no feijão, no arroz. Deixa aí, vamos deixar umas dicas culinárias aí, para quem não conhece o piqui, né? Que dá para você utilizar de várias formas. Para você ter uma ideia, existe até doce do piqui. Sim, doce de piqui. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí